Gente do céu, peguei e abri essa câmera aqui. Mentira, né? Claro que eu precisava me arrumar. Pantone divulgou a cor do ano 2024 e já parou toda a internet porque tem polêmica. Tá chegando agora aqui no canal, eu sou a Juliana Cristi, trabalho com moda, sabe? Informação de moda de uma forma um pouco mais descontraída, como tu está percebendo. Te inscreve, deixa um like e aquele abraço bem gostoso, beijo bem gostoso pra vocês que já estão aqui comigo. Vamos então falar da cor que a Pantone lançou como sendo a cor 2024. Presta atenção, eu vou colocá-la na tela. Essa é a cor. E aí, por que a polêmica? Porque muitas não gostaram. É uma cor muito clara. Oi, meu amor. Pausa para dar uma atenção para o meu cliente. Quer falar? Vem aqui, meu nome. Vem aqui, meu nome. Vem aqui, meu nome. Vem aqui, meu nome. Vem aqui, seu negócio. Fecha a porta pra você. Pausa, né? Sabe como é, mãe? Empreendedora, youtuber e mãe. Ah, e dona de casa e esposa. Gurias, olha só. Olha, presta atenção nessa cor. Ela é muito clara. As pessoas vão gostar. Também não gostei muito, tá? Agora, eu vou querer que tu deixe aqui embaixo o comentário. Se tu gostou ou não. Vou mostrar looks com essa cor. Eu sou muito branquinha, gurias. Muito. Essa cor vai me apagar. Ela vem de uma mistura daquele rosa do Barbicor, do rosa clarinho, do rosa bebê. Não sei como que ela vai aparecer pra ti no vídeo. Pode ser que ela apareça em um tom. Mas na cartela, dentro da cartela da Pantone, ela é bem pêssego mesmo. Então, assim, o que a gente percebe? E o que a gente sabe quando se escolhe cores? A cor do ano? Ela tem a ver com o momento que o mundo está passando, a sociedade. Tem todo um estudo ao redor disso. Isso não serve só para roupas. Isso serve para decoração. Serve para tudo que engloba cores. Isso não tem a ver só com moda. Isso tem a ver com tudo que envolve cores. E essa é a cor que a Pantone, então, definiu, estudou e trouxe. Muitas amaram e muitas estão odiando. Então, provavelmente, isso aqui vai dar um bafafá muito grande na internet. Por causa da cor. A gente arruma uma coisa pra se incomodar. Falar de cor, né? Vou botar preto pra não me incomodar. Olha só. Vou mostrar, então, um look que a gente pode só colocar um ponto aqui. Aqui a gente vê uma calça. Dá pra fazer combinações. Ele fica dentro de um candy color. O candy color são cores mais claras que se combinam dentro dessa cartelinha aqui. Dentro das nossas combinações, dentro das triangulações. Podemos fazer um monocromático, como nessa outra imagem. Podemos usá-la, então, com combinações. Aqui a gente vê o laranja fazendo uma combinação com ela. Fazendo uma análoga, né? Aqui ela faz uma análoga. Então, esse pêssego, ele é um rosinha. Mas você sabe que o pêssego, ele tem uma mistura de laranja. Ele vem vindo de um rosinha para um laranja. Então, essa combinação fica bem bonita. Também vamos ver essas combinações com cores com rosa. Sabe aquele rosa que a gente chama de rosa mais antigo? Trazendo tonalidades que vêm até para um lilás, um roxo, um uva. Então, dá pra fazer isso também. E depende da peça, depende do look que tu tá usando. Ou depende daquela tonalidade. Tu também vai poder fazer combinações com tons mais alaranjados, terrosos. Mais ferrugem, como a gente viu muito em 2023. Aqui eu trouxe um outro look bem diferente, mas ele fica dentro dessa tonalidade. É um roxinho, um lilás, um violeta. Que também pode ser combinado com esse pêssego. Aqui a gente vê a calça cinza, poderia estar também com uma calça pêssego ou com a blusa pêssego. Esses tons aqui vão combinar. Fica até o final do vídeo, por quê? Eu vou mostrar cartelas que a Pantone colocou no ar como sendo cores complementares. Onde a gente consegue fazer boas combinações. Tanto nas decorações, na arquitetura, quanto na moda. Isso, moda vale pra calçado, vale pra bolsa, vale pra acessório principalmente. Como essa cor não agradou muitas pessoas, provavelmente a gente pode trazer então para acessórios. Isso a gente vai ver muito dentro de 2024. Então aqui também fazendo essa combinação de um tom mais puxado para esses tons mais terrosos, mais ferrugem. Aqui também um monocromático. E aqui eu trago então essas combinações. Aqui essa primeira combinação que a Pantone fez, ela fez todo dentro do Candy Color, dentro de um monocromático. Tom sobre tom, onde a gente consegue ver então tons bem leves, tons claros. Então a cor de 2024 traz essa tranquilidade. Foi isso que me passou no momento que eu vi. Tranquilidade, porque a gente está passando por um momento difícil mundialmente. E essa cor traz tranquilidade para tudo que a gente for aí colocar dentro das decorações, dentro do nosso look. Foi isso que eu interpretei nesse primeiro momento. Faz algumas horas apenas que a Pantone divulgou essa cor. E eu não ainda me aprofundei tanto, mas eu precisava trazer esse vídeo aqui que seria bem interessante. Então para vocês saberem já que a cor definida pela Pantone é o... O... Como que é o nome dela? Pes... 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 Como que é o nome? Como que é o nome? Como que é o nome? Pes... Fas. Pes... Pes de P segunda. Pes... Fas. Olha como você fala em inglês. Então essa primeira combinação eu mostrei. Agora a segunda combinação vem com cores um pouquinho mais vibrantes. Cores com tons azuis. Aqui a gente vê também um mostarda junto, lilás, violeta. Também vamos ver outra combinação aqui bem interessante. Aqui eu até gosto mais. Uma combinação com o... Uva. Agora me fugiu o nome. Não é uva isso, é... Ai, gurias, me ajudem. Não vou lembrar. Tá de manhã, né? De manhã cedo, nem acordei, ainda zoe, nem abrir. Nem abrir o ainda zoe da bonita, tá? Mas prestem atenção. Gostei dessa combinação, mas eu acho que aqui na frente vai ter outras combinações que eu gosto mais ainda. Essa aqui é a que eu mais gosto, tá? Eu acho que ela fica um pouco... A primeira é a que eu mais gosto. Eu quero que tu deixe aqui embaixo a que tu mais gostou. Essa aqui é a que eu mais gosto. É aos meus olhos. Não é a minha cartela, tá? Ela tá parecendo outra cartela. Não é a minha primavera brilhante. A minha é mais forte, é mais brilhante. Ela é mais colorida. Mas essa aqui me traz harmonia. Essa aqui me traz uma tranquilidade. E essa coisa do harmônico entre cores, um monocromático, um subtom. Tá? Tom sobre tom também. Então gostei bastante dessa combinação aqui. Eu acredito que a minha seja aquela segunda combinação que eu mostrei. Que ela é bem mais colorida. Tá? Essa aqui também é um pouquinho mais apagada. Mas podem perceber que tem até um amarelo junto. Eu tenho o patch com um tom terroso, neutro. Um tom mais puxado então para os marrons, né? Que a gente viu muito em 2023. A gente continua vendo. Fica bem legal o patch com marrom. Eu acho bacana essa cor, essa combinação. Vou fazer vídeos mais com isso, com esse tema, com essas combinações. E se vocês também não quiserem, eu também não faço. Dizem assim. Ai, Ju, não precisa. Deixa, passa. Vamos para a outra. Vamos para a próxima. Deixa aqui embaixo se tu gostou. Deixa aqui embaixo. Ju, eu gostei. Eu acho que combina comigo. Está dentro da minha cartela. Eu tenho um... O meu tom de pele combina. O meu tom de pele não combina, gurias. Quer dizer, eu sou patch. Como que eu vou usar patch na patch? Na patch. Gurias, não dá. Olha aqui, eu sou um patch. Isso aqui é patch. Ó, o meu tom de pele. Então, eu acho que não vai rolar. Tá? Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu espero que tu te inscreva. Eu espero que tu fique aqui comigo. E para vocês que já estão aqui comigo, aquele beijo, aquele abraço bem gostoso. Deixa um comentário aqui embaixo. E converse aí se vocês gostaram ou não da cor 2024. Beijo e até o próximo vídeo.